Olá, sejam bem-vindos! Mais uma vez no nosso universo dos videogames. Está no ar, está no cabo, está na internet, está em todos os lugares. O programa Game Over trazendo muitas dicas de informação para vocês. E hoje o programa está especial. Não porque toda vez está especial, mas porque hoje a gente separou muitas matérias do ano todo que fizeram muito sucesso, que as pessoas gostaram muito, e vou mostrar de novo para vocês, porque é um programa meio que de retrospectiva. Então, senta aí, fica confortável, porque está começando o sensacional programa Game Over. A gente sabe que se a Nintendo fizesse um jogo do Pokémon para o smartphone, para iOS, para Android, cara, seria o maior touro de venda do planeta. Se fosse um jogo já normal, simples, como os jogos do Game Boy, do 3S e tudo mais. Beleza. O que eles anunciaram essa semana? Que vão produzir e vão disponibilizar em 2016 o Pokémon GO. O que é isso, cara? Você pode ver nessas imagens o seguinte. É lógico que esse trailer é meio avacalhado e meio exagerado um pouco, mas ele mostra exatamente qual que é a ideia da Nintendo. Se você lembra, o dia 1º de abril, eles fizeram uma brincadeira, colocando Pokémons espalhados no Google Maps, e isso deu muito certo. As pessoas falaram, nossa, nós queremos isso! Então, a ideia é a seguinte. Colocar dentro desse jogo Pokémon GO, Pokémons espalhados mesmo pelo planeta. Como assim? Vai ter a questão do GPS, você liga e fala assim, opa, tem um Pokémon a 500 metros de mim. Você vai andando até o lugar e, chegando lá perto, com o sistema de realidade aumentado, olhando pra sua tela, você vê o Pokémon e consegue capturar esse Pokémon. Se você tiver Pokébola, se você tiver um seu outro Pokémon e fizer uma briga com ele, deixando ele mais fraco e tal. Beleza! Essa questão da realidade aumentada, pelo que o vídeo sugere, é tanto na parte da Pokébola quanto no Pokémon mesmo no cenário. Não sei como vai funcionar isso, mas eles querem investir nessa parte de realidade aumentada, que nada mais é você conseguir enxergar ali o cenário real e a parte virtual também. Beleza! Outra coisa que eles sugerem é a troca de Pokémon entre as pessoas. Cada parte do mundo vai ter um Pokémon raro, inclusive, às vezes assim, ah, tem um Pokémon que só tem lá perto da Torre Eiffel. Você vai ter que ir lá pra Torre Eiffel pra adquirir esse Pokémon ou comprar ele através de transações, microtransações online, que é uma sacada muito inteligente, né? Então, cara, vai ter essa questão de você trocar Pokémons, batalhar contra as pessoas e essa questão da realidade aumentada, que é batalha em realidade aumentada, vai ser muito bacana. E então, não é todo mundo que vai ter todos os tipos de Pokémons. Você vai ter o Pokémon na sua região, quando você for viajar, alguma coisa assim. Cara, eu achei a ideia genial. A Nintendo, com certeza, vai conseguir bombar com esse negócio, porque além de ter todo aquele esquema que já seria forte no 3DS, tem essa novidade também totalmente social. E, cara, imagina, só de pensar que você pode jogar Pokémon entre os caras do Android, entre seus amigos, sem precisar ter o 3DS, todo mundo vai ter esse negócio. Então, Pokémon GO confirmado pra 2016, oficialmente, pela Nintendo. E hoje a gente vai inverter um pouco os sapés aqui, pra quebrar o gelo, sabe como é que é, né? Programa Game Over, estacional. Ao invés da gente conferir os 10 jogos mais vendidos de todos os tempos, a gente vai conhecer quem foram os consoles que mais deixaram as prateleiras nas últimas décadas. Na última posição, na verdade a décima posição, é do NES, Nintendo Entertainment System, e carinhosamente apelidado de Nintendinho. O curioso é o seguinte, será que você já viu um NES aqui no Brasil? É difícil, hein? A venda do aparelho original da Nintendo teve pouca aceitação aqui no nosso país e acabou por distribuir versões não oficiais que utilizavam a mesma placa dele. Você jogava os jogos do NES, mas o console era simplesmente uma cópia. Entre os mais famosos estavam o DynaVision, o Top Game e o Phantom System. Ah, e os jogos mais famosos do grande rei da era de 8-bits foram Super Mario Bros. 3, Duck Hunt e Super Mario Bros. O Nintendinho vendeu no mundo todo quase 62 milhões de consoles. E quem diria que as plataformas mais modernas já fariam parte dessa lista aqui dos mais vendidos? Com a popularização dos videogames, as vendas estão cada vez mais altas, isso garantiu ao PlayStation 3, que ainda está firme com muitos novos lançamentos anunciados, a nona posição dos mais vendidos. Atualmente são 66 milhões de PS3 vendidos, mas com certeza esse valor ainda vai crescer bastante. E ainda com espaço para mudar de lista, mudar a posição na lista, mas vamos lá. Os três jogos de maior sucesso comercial até agora em 2012 foram Call of Duty Modern Warfare 2, Call of Duty Black Ops e Call of Duty Modern Warfare 3. Olha só, por que será que tem tanta gente lançando jogo de tiro, né? Nem deve vender muito, não. E um pouco à frente da caixa preta da Sony está a caixa 360 da Microsoft. A Xbox 360 também não fica de fora garantindo a oitava posição, com quase 70 milhões de videogames que já saíram das prateleiras. Nas listas de plataformas vendidas ao redor do mundo, no geral, o 360 costuma se manter na frente do PlayStation 3, fora dos territórios orientais. O que indica que essa posição deve se manter por algum tempo. Mas com tantos bons jogos a ser lançados nesses dois e um futuro próximo, ninguém consegue realmente prever o que pode acontecer. Bom, mas uma coisa a gente sabe. Quem comprou um 360, levou pra casa também... Olha só, de novo. Call of Duty Black Ops, Call of Duty Modern Warfare 3 e Call of Duty, quer dizer, e Kinect e Adventure. Olha só. E essa nossa lista não distingue consoles de mesa e portáteis. E justamente por isso, a estreia tão bem sucedida da Sony no mundo dos portáteis chega na sétima posição com incríveis 75 milhões de pequenos PSPzinhos felizes sendo vendidos. Será que o Vitor vai conseguir chegar perto disso? Sei não, hein? Aparentemente, desses milhões de pessoas que resolveram comprar o PlayStation portátil, a maioria delas queria mesmo jogar Monster Hunter Freedom 3, Monster Hunter Freedom Unit e também GTA Liberty City Stories. E isso porque ainda não ensinaram eles ainda a emular o Super Nintendo nos aparelhos. Quer dizer, não, eu não falei nada, viu? Brincadeira. Vamos lá. E como diz o ditado, mostre-me um sucessor portátil da Sony. Eu lhe mostrarei o ainda maior da Nintendo, ou pelo menos era mais ou menos assim. Muitos anos atrás do PSP, mas algumas unidades à frente do número de vendas, o carismático Game Boy Advance ou GBA para os Brothers vendeu 81 milhões de unidades. Ah, e quanto aos jogos, fala pra gente que você vai se surpreender com o fato de que Pokémon Emerald, FireRed, Left Green e também Ruby e Saphir foram os mais vendidos. É, por que eu sabia que você não ia se surpreender com isso? É, como o Thiago sempre diz, pokebolas ao vento. Será que com 96 milhões de unidades vendidas muito, mas muito rapidamente, o Wii conseguiu marcar um hardware mais bem sucedido da Nintendo? Será? Já já se vai descobrir isso. Porque por enquanto, parece que esse número altíssimo só conseguiu chegar em quinto na competição de quem vende mais. Partizado originalmente de Revolution, o Wii causou mesmo uma revolução na sala de estar pro bem ou pro mal, com inúmeros jogos de qualidade e uma proposta de diversão diferente. Seus discos mais vendidos foram Wii Sports Resort, Mario Kart Wii e Wii Sports. O resto da lista você pode ter certeza, tá recheado de diferentes Marios, todos de bigode e chapéu vermelho. Quase lá, bem pertinho de subir o degrau do pódio, o monstro original, aquele que atende por muitos nomes. O que nos assustou com cachorros no corredor de Resident Evil, o Playstation 1, Playstation Original ou PS1, para os mais frescos. É o quarto videogame mais vendido de todos os tempos na existência humana e da galáxia conhecida por nós. O cinzinha, que virou branquinho, é o primeiro a quebrar a barreira de 100 milhões de unidades, com exatos 104,25 milhões de filhinhos distribuídos ao redor do planeta. E é claro que graças ao Game Over você já sabia que as pessoas queriam mesmo jogar Gran Turismo 2, Final Fantasy VII e Gran Turismo. Quantos anos vai demorar pra gente voltar a ver um RPG japonês tão bem posicionado em um console? Essa indústria muda bastante. Agora sim, vamos para os três grandes campeões. A medalha de bronze vai para um portátil que conseguiu se tornar um ícone da cultura pop, transformando até em camiseta e mesmo aquelas bolachinhas protetoras de celular que o pessoal curte usar hoje em dia. O incrível Game Boy foi comprado 118 milhões de vezes por aí. Mas não mesmo, tá? Cada um comprou um, por isso que deu bastante venda. Com uma biblioteca muito variada e cheia de estilos diferentes, o Game Boy teve como três jogos os mais vendidos, que são Gold e Silver de Pokémon, Tetris e o clássico Pokémon Red e Green Blue. A quantidade de lançamentos entre o ano de estreia do pequeno portátil, pequeno poderoso, né? E até o fim da sua era é muito grande, que tornou o Game Boy uma compra interessante durante muitos anos. Não é à toa que ele entrou para a história e memória de muita gente. Então, se o Game Boy já deixou o Wii comendo poeira, o Nintendo DS deixou muito mais. A combinação de DS mais Wii deu origem, inclusive, à piadinha de que a gigantesca japonesa Nintendo já tinha descoberto uma maneira de imprimir dinheiro, já que as vendas realmente estavam nas alturas. O DS é um vice-campeão muito convincente, já que com 152 milhões de portátiles vendidos, não é uma marca que a gente vai conseguir ver alguém bater tão cedo. Dentro dos inúmeros sucessos das pequenas duas telas, estão o Mario Kart DS, que é a versão mais viciante de todas, o Nintendogues. E em primeirão, o New Super Mario Bros. Eu acho difícil que vocês não saibam qual que foi o videogame mais vendido até hoje. Se por acaso você pensa que não sabe, responda rápido. Dentre todos os seus amigos que gostam de videogame, quanto deles foram donos de um PlayStation 2? Dificilmente a resposta não será todos. Não adianta. A Sony é campeã absoluta na guerra de consoles de mesa mais vendidos. E o sedutor PS2, com aquelas luzinhas doidas que apareciam no start, cativou 154 milhões de consumidores satisfeitos, que puderam conhecer inúmeras franquias de peso que estrearam por aí. Mas mesmo que tantos novos personagens marcantes tenham nascido no Play 2, a maioria mesmo queria jogar. Gran Turismo 3, GTA Vice City e GTA San Andres, os jogos mais vendidos do gigante. E aí, difícil você não ter sido dono de algum desses aí, hein? Afinal de contas, foram os mais populares da história dos videogames de toda década, toda era, do centenário. Mas, contem pra gente qual que foi o videogame que deixou você feliz por anos, mas acabou ficando fora dessa nossa lista aqui, comerciais, dos mais vendidos. Não tinha até preparado pra escutar o pessoal falando do Mega Drive, do Nintendinho, não, Nintendinho foi. Mega Drive, do Super NES, mas com certeza deve aparecer algumas raridades por aí. Então, até a próxima, na lista dos mais vendidos. E a banda de heavy metal inglesa Iron Maiden fez um videoclipe pra sua nova música chamada Spear of Light, que mostra o Eddie, que é esse zumbi, que é o mascote do Iron Maiden, entrando no mundo dos videogames. Então, ele tá lá no fliperama, de repente quebra a tela do fliperama e ele fica tudo cheio de pixels e começa a navegar nesse túnel 3D com um machado rolando e entra em várias partes do mundo dos videogames em várias épocas. começando com o gráfico 8-bits, deixa eu dar uma avançada aqui pra você ver. Ele tá indo ali no ano noturno e, de repente, tchan, aqui ó, mundo 8-bits. Ele tem que salvar lá a princesa, não parece muito uma princesa essa mulher, mas aí tem que acabar com o vilão, com só a machadinha, beleza. Mais pra frente vai pro mundo 16-bits. Olha só, aparecendo o gráfico de Mega Drive, atirando em todo mundo. Bem feito, cara, achei bem feito esse clipe. E, mais pra frente, ele fica ali em 2D no jogo de luta, como se fosse Mortal Kombat, com direito a Fatality e tudo. E mais pra frente também, eu vou deixar o link pra você assistir tudo na íntegra aqui na descrição, tá? E eu não posso colocar a música de fundo aqui também, porque senão não dá problema direito autoral. Então daqui a pouco você clica ali na descrição e escuta a música e assiste o clipe inteiro. E aqui tá o Edge acabando com uns esqueletos pajés e uns dinossauros também com arma laser. É, não tem muito sentido esse clipe. A música chama Spear of Light e tem um final bem bacana. Então, mais uma vez o Iron Maiden investindo nesse público de videogame, lembrando que não é a primeira vez que eles mexem com videogames. Assim, com o Edge ou com suas músicas. Em 1999, teve um jogo chamado Edge The Hunter, que é um jogo bem ruim, na verdade. Mas eles tinham ali como se fosse um mistura de um point and click, com um jogo de tiro mesmo, tudo meio que mal feito, mas eu acho que pelo menos o povo do Iron Maiden se sentiu homenageado em jogar esse Edge The Hunter. Então, beleza. Agora, já tá acabando o vídeo, você pode clicar na descrição e escutar a música e também dar uma olhada nesse clipe que é bem legal. Cara, tem várias referências de videogame e de Iron Maiden também. Você indicou e aqui estão os chefões preferidos, 16 chefões preferidos do mundo dos videogames. A começar, aqui o Vitor Facki falou que Bowser, porque ele tenta vencer o Mario raptando a princesa, correndo de kart, jogando tênis, em partida de golfe, em jogos de dados, versão de papel, RPG, mas nunca consegue. Ele não consegue porque você não viu o Arthur jogando Mario, cara. Ele perde sempre com o Bowser. Que nada. E olha o tamanho desse Bowser, cara. Que massa. Esse chefão aqui tá sensacional. Vamos lá. Vitor Vieira, Pyramid Head, porque tem muita história escondida por trás dele no Silent Hill. Esse dá medo, hein. Até no filme Silent Hill ele é assustador, cara. Todo gigantão arrastando aquela espada gigante. É realmente pedreira esse cara aí. É um justiceiro, é um cara temido e bem marcante mesmo. Jackson Ferreira. Ele falou que curtiu muito o Vaas, o Far Cry 3, que conseguiu chamar a atenção dele por toda a sua definição de insanidade. E esse chefão é muito esquisito mesmo. Insanidade, cara. Pra mim é a palavra que define exatamente esse cara. Logo nas primeiras cenas do jogo, você fica tenso já. Você fala, meu, tem alguma coisa errada com esse cara, velho. Ele é realmente meio estranho. Meio insano. Mas é bacana. Novos chefões de séries novas, de franquias novas, já sendo um dos preferidos. Bacana. E Jean Caleb, nosso amigo lá do 100% Vídeo, ele falou, lá vai Albert Wesker do Resident Evil. Mesmo sendo um vilão, a galera idolatra esse cara. Porque ele também tá em Marvel vs Capcom 3 e é considerado um dos tops. Olha só, em alguns jogos você joga contra ele e outros jogos você pode usar ele, cara. No Marvel vs Capcom você pode usar ele como personagem jogável pra ser o seu carinha aí também. Talvez assim ele ganhe mais fãs, né? Detalhe, o Caleb mandou um milhão de chefões. Dá pra ser só um, Caleb. Mas beleza, valeu. É isso aí. Sabrina França, K. Roo do Donkey Kong. Porque ele marcou uma infância e foi meu primeiro chefão que consegui derrotar. Além de ser muito engraçado quando ele é derrotado. Cara, que chefão é esse? Eu nem lembrava desse cara aqui. Tá longe de ser um dos principais, né? Cara, você não lembrava porque você não chegou a terminar o Donkey Kong, cara. Eu acho que é por isso. Mas você acha que esse daí é um dos principais chefões? Cara, talvez não o principal, mas uma coisa que eu acho interessante é isso que ele falou de ser o primeiro chefão que ela conseguiu derrotar. Ah, bacana. Pode ser a próxima matéria, né? Primeiro chefão que a pessoa derrotou? É. Verdade. O meu seria o... Acho que não tem, né, velho? Pensa aí. Não, e o seguinte. Ela falou aqui, além de ser muito engraçado quando ele é derrotado. Vamos ver se é engraçado mesmo? Tá mudando de assunto, né? Confesso. Olha, que engraçado. Luan Martins falou não tem vilão pior do que o Nemesis do Resident Evil 3. Acho que quem jogou sabe muito bem o que é passar o jogo inteiro com medo, né? Com controle na mão, né, cara? Eu sei como que é isso aí, cara. Passar o jogo com controle na mão. É, é importante. E o mesmo Luan Martins completou. Falou que o Nemesis do Resident Evil 3 faz você ficar com medo a cada porta que você abre. O bicho te persegue o jogo inteiro e você guarda todas aquelas armas mais fortes e granadas mais destruidoras pra usar na fuça do infeliz e mesmo assim quando ele aparece você automaticamente vira uma menina de sete anos. É, ô Luan, você falha por si próprio aí, cara. Na boa. E o Fernando Paraíba lá na TV sempre estragando suas matérias falou o poderoso chefão. O que é que tem a ver? O que é que tem a ver os principais chefões do videogame? Não é o poderoso chefão. Não sabe de nada o Paraíba, cara. É o louco. E o Paraíba esses dias na matéria a gente não colocou no ar mas na matéria dos jogos mais amedrontadores ele colocou lá jogos de azar. Jogos de azar. Geraldo Daniel Leivas. Geraldo, eu lembro da irmã Geralda. da irmã Geralda lá da... Um abraço. Darth Vader. Muitos esquecem o Darth Vader mas ele é o estereótipo de vilão bruto e poderoso. Não pode falar as palavras. Um vilão que desequilibra o bem e o mal no universo e merece um reconhecimento. Mas o Darth Vader não tem pra ele, né, cara? Tanto nos filmes quanto nos jogos quanto em qualquer lugar até nos cosplay o Darth Vader sempre vai ganhar, cara. Sempre? Sempre. Tá bom. O Diego Marques Pereira falou que o Goro é o principal preferido dele do Mortal Kombat 1 que foi o cara que revolucionou a década de 90 e era uma aberração que metia medo. Cara, vou confessar pra vocês que eu tinha muito mais medo do Goro do que do Shokan. Cara, o Goro é muito mais assustador, né, cara? O Shokan é um cara ali que pode se transformar... Não parece tão perigoso. Transformar? Não tô falando do Shinsung, não? Ah, eu confundi. O Shokan é o principalzão. Ah, o Shokan ele não é tão gigantesco quanto o Goro. O Goro é um bicho gigante de quatro braços. É tenso, cara. O pessoal tá vendo quem que é o Goro. E o Diego Mirkowski falou que é o Dr. Edgar do Plants vs. Zombies 1. Porque no começo você não sabia que ele era um robô gigante controlado por um zumbi pequeno. Quando ele viu começou a rir. e também é difícil de acabar com ele pela primeira vez. Cara, não fala nada, hein? Esse daí é o vilão preferido dele? Cara, tem cara que gosta de Plants vs. Zombies, cara. William Hawke e um dos nossos DCs aí. Um abração. Seguinte, ele falou o Sephiroth. Motivo? Porque ele é disparado o melhor antagonista dos games. Além de possuir uma história complexa é um dos mais icônicos personagens da franquia de jogos Final Fantasy. Realmente, o Sephiroth e várias pessoas aí falaram que é dos seus preferidos. É, várias pessoas falaram. E a Ariel que participou do Garota Game Over aqui falando do jogo Bayonetta ela disse que o vilão preferido dela é o Alduin do Skyrim também chamado de World Eater o deus nórdico da destruição. Ela fez uma carinha ali de olhinho brilhante. Só o fato de ser um dragão já faz dele melhor. Mas ainda tem toda a história de que ele foi derrotado mas não foi morto e enviado no tempo a profecia enfim é um dragão. Acho que ela gosta de dragão, né? Cara, dragões sempre vão ser os melhores. Cara, você pode ver os filmes se tem um dragão meu, acabou. O dragão ganhou. Não tem o que falar, cara. Dragões são muito fortes. Tiago Vicente falou que o vilão dele preferido é a Van Branca na série Need for Speed que ela sempre aparece quando você está quase ganhando principalmente nas corridas de arrancada. Acho que sentiu um trauma aqui, né? Geralmente esse comentário é feito pelas meninas que batem nas Vans Brancas só que de verdade, né? Na vida real, né? Tenso. Nana Galhardo a Rainha Vermelha o último chefão do jogo America McGree's Alice ela não sabe qual videogame é do PC ela jogou no PC e não sabe qual videogame a Nana disse que essa rainha é a mais da hora porque sendo a última é a mais difícil de derrotar daí ela fica mais legal olha só então ela descobriu que os últimos chefões são os mais difíceis você viu como é a curva de aprendizado dos videogames, cara? Parabéns, Nana você sacou direitinho parabéns verdade, parabéns e esse jogo, cara tem que falar um pouquinho desse Alice no País das Maravilhas é muito bizarro eu joguei e tem umas coisas bizarras sem explicações que realmente fazem você ficar com medo e Matheus Molinari falou que o Ganondorf do Legend of Zelda porque da nostalgia é só de pensar nesse jogo um dos melhores na opinião dele e melhor a franquia da Nintendo também valeu, Ganondorf safado, nunca morre acho que é outro cara traumatizado aqui, né que nunca conseguia ganhar do Ganondorf os últimos chefões, cara sempre são talvez, não sei se é o último mas eles sempre são assustadores, cara sempre deixando as pessoas tensas ao ponto de quase estragarem seus próprios videogames cara, tadinho do Ganondorf de onde você tirou isso? cara, tem caras que não conseguem quantas vezes você já deixou o videogame ligado no save pra tentar matar o último chefão de novo no Mega Man? o Thiago mesmo ele deixava quando eu chegava em casa ele falava Arthur, deixei aqui o videogame ligado pra vocês zerarem pra mim mas vamos lá que nunca deu certo, né cara? Luca Peixoto cara, isso depende muito apelando pro lado zoeiro o Hitler do Wolfenstein eeeh Lucas, você tá muito zoeiro hoje, hein o Wolfenstein 3D pra quem não conhece é um jogo ali um dos primeiros 3D que existiu que foi popular e famoso e o último chefão era simplesmente o Hitler mesmo que ele vinha atrás de você voando e cuspindo bolas de fogo e também o Guilherme Jorge Galbes o Sarda nosso redator das galáxias falou que o Bison é o preferido dele o personagem que conquistou um dos lugares mais perigosos que um vilão pode ter alcançado entre os fãs os seus corações nossa, cara quase RPA não é à toa que ele é o nosso redator das galáxias né, cara é o tipo de texto como ele consegue transformar o Bison em uma coisa romântica bonito o chefe supremo da Xadalu é completamente maligno mas ao mesmo tempo absolutamente adorado e fez uma menção honrosa ainda ao Revolver Ocelot é isso aí esses foram os vilões preferidos da galera que curte o Game Over e você que está assistindo esse vídeo qual o seu vilão preferido a gente esqueceu aqui então coloca nos nossos comentários lá no YouTube cara, você sabe que eu gosto muito de mágica até já mostrei mágicas aqui no Game Over só que, cara essa daqui eu fiquei impressionado porque eu entrei na internet olhei lá procurando sobre mágica deu-lhe uma mágica e falei não é impossível de fazer essa mágica eu testei e tal e deu certo, cara vou mostrar pra vocês ó por exemplo, aqui baralho normal tá vendo? normal, baralho daí eu vou dar uma embaralhadinha de leve ó embaralhadinha e tal vou pedir pro Victor me ajudar aqui pra fazer a mágica Victor, a hora que você quiser você fala pra eu parar para parei então tá agora eu vou puxar as cartas aqui e a hora que você quiser de novo você fala pra eu parar, beleza? para aqui então mostra pra galera qual que é a carta aqui e não mostra pra mim beleza? mostra pra galera agora colocou aqui sua carta eu vou embaralhar de novo beleza? ó embaralhando embaralhando a hora que você quiser você fala pra eu parar para parou olha qual que é a carta de cima tcharam não é possível que eu só acarque o cara não é possível ó agora eu vou colocar aqui de novo e vou embaralhar de novo embaralhar de novo embaralhar de novo daí fala pra mim um número de 1 a 10 3 3 dá uma olhada 1 2 olha qual a carta é essa não é possível você vai falar assim não, mas esse baralho é zoado não, cara o baralho é totalmente normal o segredo agora da mágica que eu vi fica filmando aqui não sai daqui o segredo é o seguinte você pegar a sua carta que tá aqui e assoprar então ó você coloca ela aqui embaixo assopra olha aqui ó pra não tirar a carta da câmera assoprei e não passa de mágica olha o que acontece não é possível não é possível você fala assim é, mas essas cartas estão todas zoadas o segredo é assoprar a cara quer ver ó coloca aqui assopra de novo e dá uma olhada embaralho totalmente normal totalmente normal incrível né como é que pode vir aqui pra mim incrível né eu falei assim não, esse aí não é na verdade ele é certo não, é mentira essa baralha é zoada peguei e fiz e deu certo cara nossa e tem um jogo do Dragon Ball Z chamado Hyper Dragon Ball Z que é na verdade criado por fãs cara criado por jogadores que são muito adeptos ao Mugen sabe? Mugen faz tempo que eu não falo de Mugen aqui aquele esquema de jogo você pode colocar qualquer personagem pra lutar um contra o outro pode colocar o Goku pra lutar contra o Pikachu ou o Blanca pra lutar contra o cara do King of Fighters beleza mistura todos os jogadores agora eles fizeram esse jogo Hyper Dragon Ball Z porque eles ficaram decepcionados com alguns dos últimos jogos de luta do Dragon Ball tanto os oficiais quanto os não oficiais e falaram não a gente vai fazer um jogo do jeito que a gente gosta mesmo e ficou muito boa a qualidade você tá vendo aí esse vídeo tanto vários personagens como fundos muito bacanas nada muito específico nada muito totalmente perfeito na modelagem com animações mas é suficiente pra um jogo de Dragon Ball Z tem os personagens típicos que você já imagina que tem no Dragon Ball Z tem os principais poderes você pode encontrar ali o Goku dando Kamehameha o Jikidama também e vários outros poderes tem uma série de combos que você consegue fazer nos personagens não apertando só um botão mas apertando vários botões diferentes e uma combinação difícil pra fazer combos quase eternos muita gente é contra combos eternos mas é possível você fazer vários combos e é um jogo que tá ficando complexo um jogo que é pra ser competitivo não somente aqueles jogos que você encontra muito no Mugen com um estilo de personagem que só mudam a cabeça mudam as partes físicas e estéticas e ele continua com o mesmo tipo de movimento mesmo tipo de soco mesmo tipo de defesa mesmo tudo e só mudam a figura então os produtores falaram que eles estavam visando um perfeito jogo do Dragon Ball e com esse jogo eles tem todos os personagens com belas animações ataques cinemáticos também combos habilidosos movesets interessantes características únicas de cada um dos personagens e o tipo fanservice que vai deixar qualquer fã de Dragon Ball com um sorriso no rosto então esse é o Hyper Dragon Ball Z que você pode conferir nesse link aqui do Facebook esse link aqui embaixo que você vai ser avisado então por eles quando o jogo ficar pronto através do Facebook deles oficial bacana a iniciativa você viu que tem um sistema chamado HDMI Boy que nada mais é do que um cabo que transforma a imagem do Game Boy aquele Game Boy antigão sabe aquele cinza que tinha só imagem verde preto e branco então pra você colocar esse Game Boy na TV em HDMI ou seja primeiro você pode colocar simplesmente a imagem normal que vai ficar meio quadrada na tela vai sobrar uns espaços pretos do lado mas tem um formato também esticado e esse cabo permite isso daí você vai falar nossa que legal por que que nunca inventaram um cabo desse na verdade porque você tem que abrir o seu Game Boy descolar alguns descolar não desrosquear alguns parafusos e aplicar esses fios dentro do seu Game Boy parece uma tarefa difícil mas segundo os utilizadores segundo esses criadores falaram que não não é difícil você consegue fazer isso em menos de 10 minutos beleza com isso você leva som e imagem digital pra sua TV e ainda vem com um dispositivo que você liga um cabo ali de Nintendinho sabe na verdade do NES o NES original que é bem bacana agora uma coisa meio salgada é o preço mais de 400 reais só pra esses cabos e o controle que coisa né ele tá em financiamento coletivo pelo Kickstarter eles pediram mais de 65 mil euros e eu acredito eles já conseguiram mais de 18 mil euros com esse projeto esquisito só que tem que fazer um monte de gambiarra lá pra você abrir colocar o cabinho eu achei estranho mas você achou interessante tem muita gente saudosista e a gente mesmo aqui no Game Over tem dois Game Boys originais imagina se pudesse ligar na TV ia ser bacana muita gente sonhou com um brinquedinho chamado Hoverboard que parecendo de volta pro futuro sabe aquele skate que voa e tal e falaram não no ano 2000 a gente vai ter um brinquedo desse e não teve no começo desse ano apareceu mesmo o Tony Hawk esse cara aqui que você deve conhecer dos jogos de Playstation 1 e mostrando o Hoverboard mesmo do filme ele voando e tal mas era um vídeo fake todo mundo podia ver você olhava de longe que era um vídeo fake porque não tinha nexo nenhum agora apareceu esse vídeo aqui do Tony Hawk de novo testando esse Hoverboard cara e dessa vez não é fake eu até falei ah como assim não é fake li todo o artigo e é o seguinte funciona mais ou menos assim se você pegar o vídeo original e escutar essa geringonça esse skate gigante pesado ele faz um barulho tipo vuuu daí na hora você vai pensar como se fosse um drone um drone porque fica soltando ar ali e aguenta seu peso mas não se fosse um drone esse negócio ia estar voando enquanto o cara não estivesse em cima não é um drone de acordo com o artigo é o seguinte faz esse barulho porque é uma espécie de imã o skate tem um imã só funciona em uma plataforma que for de ferro de algum metal que conduz a eletricidade e esse vuuu esse motorzinho ele cria um campo eletromagnético pra que a superfície de baixo possa repelir esse skate então olha só ele fica deslizando sem atrito nenhum e vai permitir muitas manobras muito legal né cara fiquei impressionado e finalmente criaram a hoverboard agora a única questão é que precisa desse piso que conduz a eletricidade que a gente não vê em muitos lugares mas você vai com certeza encontrar aí muitas pistas e muitos galpões feitos com esse material e no caso aqui foi o material de cobre massa né e agora sim aquela matéria tão feliz tão festiva tão especial que a gente vai mostrar pra vocês os 16 jogos mais estranhos mais esquisitos de todos os tempos 16 cara meu número da sorte aqui mostrando pra vocês esses jogos que vocês ajudaram a gente a escolher onde você tirou isso que esse é o número da sorte cara dizem que esse número é bom dizem quem será bom vamos começar aqui com Arthur Ribas olha só eu comecei participando desse desse quadro sensacional vou falar bem a verdade eu achei que era porque ninguém ia participar desse quadro sua opinião não conta vamos pro próximo não 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 conta sim Arthur Ribas olha que bonitão que eu tô ali um dos mais estranhos que eu joguei foi o Pixel Junk Eden ele saiu no comecinho do Playstation 3 e você tem que polinizar o planeta utilizando uma larvinha ou algo parecido além da trilha sonora ser bem psicodélica também cara esse jogo eu joguei bastante e em duas palavras eu consigo descrever esse jogo Pixel Junk não mó vibe sério cara esse jogo ele é bem simples bem simples mesmo e ele é bem divertido cara você apaga todas as luzes da sala aumenta o volume bem alto e fica lá sossegado aumenta o volume bem alto qualidade bom os jogos estranhos esquisitos não querem dizer que são jogos ruins nem muito pelo contrário vamos lá Thiago Ribas leva você vai qualidade qualidade Thiago Ribas pra mim o mais tem sentido é We Love Katamari esse jogo é realmente estranho você tem que sair amontoando as coisas como se não houvesse o amanhã você cria bolas de coisas como se fosse uma bola de neve e de repente catapum qualquer item que você encosta que seja menor que a bola grande que você tá amontoando também entra na bagunça esse jogo cara ele é bem estranho mesmo mas é uma proposta diferente né cara ele parece divertido ele parece bem divertido mas até o menu do jogo é muito esquisito cara você tem que consumir planetas é coisa de louco bom vamos lá Luiz Marcos Murua falou que o MC Pixel é o mais esquisito é só você olhar pro jogo pra perceber o porquê ele não sabe o que o desenvolvedor tinha na mente mas parece algo bem sinistro e maluco o objetivo é salvar o dia geralmente você tem uma bomba que tem que desativar ela pelo jeito e é um tanto quanto diferente esse jogo além de tudo parece muito difícil e o tempo fica rodando no canto da tela e você não pode tomar ação errada e se você tomar tudo catapum tudo vira uma bola de fogo cara as coisas meio exóticas no cenário né tudo bem 8 bits as coisas acontecem de uma maneira esquisita e não tem muita ligação com a realidade são vários minigames cara legal o gráfico me atrai bastante esses gráficos 8 bits sei lá eu gosto bastante mas o jogo é estranho mesmo Júnior Jaranunes esse é bizarro chama Caution Seaman acontece que se você conversar com peixe já é meio esquisito o Tiago conversa com peixes mas conversar com peixes com o rosto de humano é mais bizarro ainda especialmente quando os bichos são estranhamente condescendentes em relação ao jogador olha isso além disso os rostos realistas dos peixes provocam um fenômeno de Vale da Estranheza tornando toda a experiência ainda mais esquisita você conhece o fenômeno do Vale da Estranheza? não mas você tá com o nariz um pouco entupido né Arthur fala condescendentes condescendentes que que tem velho condescendentes cegado mas cara esse jogo é muito esquisito você tem um aquário com um monte de peixinho e de repente você pode pegar o peixinho na mão e ele fica sacudindo e chorando e tem rosto de gente de verdade é estranho cara Peewee Kruger nosso amigo tatuador Peewee aqui de Londrina um dos jogos mais bizarros só não mandei lá no post porque o Face me bloqueou grande coisa ninguém quer saber disso aí mas acho bem bizarro esse jogo que já tinha até comentado com vocês e tem duas versões a fofinha que eu prefiro e a do mal ah que fofinho ele prefere a versão fofinha cara eu lembro quando eu fui eu Arthur falando agora tem gente que acha que a gente tem a mesma voz jamais é agora eu tô eu tô inconfundível então uma vez eu fui lá no estúdio de tatuagem do Peewee do Daniel Mosson ele falou assim cara você tem que ver um jogo muito legal de repente ele ali todo pedreiro todo tatuado e mostra esse jogo colorido de um pônei um pônei não de um unicórnio tudo cor de rosa que solta um arco-íris e fica pulando com umas músicas bonitinhas e tudo meio frenético cara é muito muito frutinho esse jogo e as músicas são totalmente estranhas cara porque tem um um vocalista que canta como se fosse a música mais bonita do mundo e cara realmente bem estranho esse jogo eu não saquei qual aqui é a dele ah é tipo um dash cara você tem que só ficar pulando que nem aqueles jogos de tablet mobile eles fizeram uma versão cara que muda a música bonitinha pra um death metal e os unicórnios são do mal umas coisas bem estranhas o Gabriel Moraes falou que o jogo mais sem sentido que ele jogou na vida dele foi o Aladdin do Super Nintendo ele falou que era legal mas tipo tem uma parte que a gente tá no lugar e depois vai pra outro do nada como assim cara Aladdin é um jogo que eu joguei bastante no Super Nintendo e é um jogo bem linear lógico que você pode ir lá pra cima escalar ali um pouquinho as feiras da fruta mas cara é um jogo normal de um jogo de plataforma normal como assim você entra no lugar e você é nosso do nada o Gabriel o Gabriel Moraes cara eu acho que ele não sacou qual é que é do jogo quando você termina uma fase você passa de fase e vai pra outra fase Gabriel como assim você não tá entendendo a linearidade desse jogo coisa mais simples do mundo todos os jogos são assim cara todos os jogos de plataforma são assim ele também ele também acha o Mario muito estranho porque de repente você entra num cano e tá em outro lugar é coisa de louco o Gustavo Neto falou o seguinte olhem e chorem vocês vão ver que realmente esse jogo é estranho chama Muscle Mart cara esse jogo é pro Nintendo Wii e você tem que ficar seguindo os outros competidores e ficar fazendo a mesma porque eles vão primeiro você tem que perseguir alguém e ele vai fugir de você e vai quebrar a parede com determinada forma geométrica pelo seu corpo e você vai ter que fazer essa mesma forma com os dois controles do Wii na sua mão cara é um jogo que o cara protagonista fica só com uma roupa de fisiculturista tudo fortão atrás de uns outros caras tem até um panda no meio e é muito colorido e muito zoado cara cara esse jogo é muito estranho primeiro que você tem que ficar fazendo poses de fortões na sua sala como se você fosse o cara mais forte do mundo e segundo que você segue umas coisas muito estranhas cara a velocidade vai aumentando de repente você entra num trailer entra numa sala de aula entra num lugar que você nem imaginaria que você ia entrar um dia na sua vida e tem que fazer todos esses movimentos muito rápido se não fizer você bate na parede e já era então tá aí a dica cara segue o panda e imita o panda PC Silva um dos jogos mais sem sentido que eu já joguei foi o Ghostbusters do NES o jogo era muito ruim os caça-fantasmas do NES sabe cara esse jogo aqui é que assim o NES ele tinha um estilo de jogabilidade parecido com minigames analisando bem friamente esse jogo não é ruim não você tinha até um mapa no começo você ia com o seu carro até os fantasmas e daí a hora que parecia os fantasmas era um jeito bem facinho não pode ser é esquisito mesmo o jeito que você pega os fantasmas cara é esquisito mas pensando que os caras tinham que adaptar um filme uma história dentro de um jogo cara eu acho que eles mandaram bem zaço na minha opinião mas pode ser estranho é lógico que jogos de filmes não são aquela coisa você pode imaginar que o jogo foi feito às pressas para entregar junto com o lançamento do filme eu não lembro do contexto da época mas eu podia apostar que foi isso que aconteceu Roger Flores se eu descer do game over abraçando o Roger Flores ele me lembrou do jogo Octodad um jogo inclusive que vai ser lançado no Playstation 4 mas o Octodad ele é estranho demais segundo o Roger Flores porque você é um polvo ou algo do tipo e seu objetivo é não ser descoberto que você é um polvo então você vai ter que fazer tarefas diárias como limpar a mesa lavar a louça e etc é bem bizarro ao ponto de decepcionar ao jogar cara esse jogo eu podia até ganhar com um dos mais esquisitos cara você é um polvo e sua família não pode descobrir que você é um polvo porque senão eles vão te jogar na água vão te jogar no mar então você tem que colocar roupa você tem que casar você tem que fazer andar de uma maneira que as pessoas não percebam que você é um polvo olha que coisa bizarra só que você é todo desgovernado e quebra e bate em todas as coisas cara isso é bem legal porque o jogo tem uma parte humorística tipo totalmente nonsense quando que um polvo ele anda totalmente desgovernado e quando que isso pareceria com um humano de verdade então eu acho bacana esse jogo eu acho que deve ser bem legal peraí eu acho que ele não é humano é um polvo você descobriu droga o Gustavo Zanin super desenhista lá do da esquina dos mundos e também do jogo contágio desenhou todas as cartas do jogo contágio abração pro Gustavo Zanin e o seguinte a gente fica mandando abraço no meio da matéria sem dúvida o jogo mais sem sentido que ele diz ter jogado foi o ET do Atari 2600 não só mais o sem sentido como também o pior jogo de todos os tempos Gustavo a gente já fez a matéria do pior jogo está meio desatualizado mas por mais sentido beleza dessa vez passa é sem sentido sim analisando o jogo em si meu você é um ETzinho que só tem que ficar passando pros lados na fase e recrutando algum pixel que tá parado na fase tem que pegar e voar pegar e ir pro lado pegar e fugir de alguém é muito ruim e muito esquisito porque não tem nada a ver com o filme também tem um filme? ah verdade do DT né você não assistiu o filme do DT? eu não cara você é novo né? sou meio novo mas é que eu perco os clássicos dos filmes eu sei que não assistiu e o vento levou também não cara eu também não Paulo Ricardo Duarte dos Santos o jogo mais sem sentido que ele jogou é o Sant'Roll 3 não por ser ruim não longe disso mas por ser realmente doido uma hora começa a ser sério depois ele volta a ser nada a ver e várias vezes eles viajam na maionese faz tempo que eu não escuto essa expressão cara mas Sant'Roll é uma proposta muito louca cara porque é tipo um GTA só que totalmente exagerado onde aparecem alienígenas com armas muito loucas que você pode personalizar cara esse jogo ele é realmente bem estranho mesmo mas eu acho que ele é bem divertido é no Sant'Roll você tem toda a sua gangue tem que acabar com as gangues e é um jogo meu é divertido e você pode até pensar num sentido o que a gente falou aqui de jogos sem sentido são coisas que não tem nada a ver com nada mesmo mas vamos passar pra frente que a lista só tem a piorar esse jogo aqui é uma coisa complicada não posso mostrar tudo pra vocês dele ainda então vou falar rápido Thiago Ribeiro falou o seguinte X-Men do Atari não é esse X-Men que você pensou dos clássicos da Marvel e tudo mais não esse jogo é simplesmente o mais sem noção do planeta imagina uma criança pedindo pro seu pai pra comprar o jogo do X-Men e ele chega em casa com esse game cara só pra falar uma coisa analisa bem o personagem ali o que ele tem na frente não, não analisa não o personagem tá sossegado primeiro você tá aí nesse quebra-cabeça quebra-cabeça não num labirinto o cara é um labirinto isso, você tem que fugir da tesoura nem te conto o porquê mas se você conseguir fugir da tesoura você vai entrar ali no meio e vai acontecer umas coisas que se não a tesoura pode cortar é, daí esse jogo depois você procura o X-Men na internet a gente não pode mostrar aqui a gente não pode mostrar no Game Over dá uma pesquisada Pepsi Man Luiz Gustavo Wachov 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 é isso? Wachov Pepsi Man porque o cara só vai correndo atrás das latinhas de Pepsi se pulando e rasteirando rasteirando é isso mesmo que ele falou além de ser muito fácil o jogo que coisa acontecia as vezes as pessoas teve uma época que aconteceu bastante isso das empresas lançarem jogos sobre os seus próprios produtos e você só tinha que fazer sempre um lixo né é, sempre ficava um lixo você tinha que achar o produto apesar que sei lá tem produtos gostosos mas o jogo era horrível você tinha que caçar o produto e não fazia mais nada não tinha muitos desafios legais esse é um deles é, não tem quadro de desafio nenhum e não tem graça e é muito ruim isso aqui podia entrar eu acho que esse entrou na nossa galeria também nos jogos ruins mas beleza eu acho que vale entrar também nos jogos esquisitos o Eduardo Abrantes falou que o pizza chefe do Atari 2600 é o mais estranho que ele já viu ele acha que a ideia era ser um pizzaiolo procurando ingredientes no restaurante pra fazer as pizzas mas o treco ficou tão incrivelmente sem sentido até pros padrões do Atari na época nesse daqui você olha lá é um pizzaiolo ali sei lá parece uma formiga com um pixel branco na cabeça mas você repara que fica piscando entre as coisas que você tem que pegar e as coisas que você tem que desviar e cara é muito mal feito você tem que pegar as coisas na cozinha e voltar pra mesa e desviar dos garçons você tem que voltar pra cozinha procurar as comidas desviar dos ratinhos e depois voltar pros garçons é, os garçons são um perigo mesmo cara imagina pega uma bandeja no olho ô louco garçona coisa de louco o Matheus Demboski falou que o jogo mais tranquilo já jogou? foi o soda tem nada a ver e a gente fica fazendo o que? tomando soda eu acho que é outro daquele caso tipo o jogo da Pepsi que mostrou ali atrás que você fica consumindo produto cara você fica tomando soda e o gráfico é a coisa mais bizarra do mundo o jogo na verdade chama Drink Soda e só pode ser de propósito cara mas se você olhar ali pra cima dá pra você ver realmente onde acaba a parede e começa o céu e não é um céu é é muito mal feito cara eles desenham o cenário e as árvores com canetinho com um paintbrush praticamente cara esse com certeza tinha que entrar nos piores jogos do mundo eu acho que isso aqui é quase uma matéria dupla cara de tantos jogos ruins que a gente tá vendo aqui não mas você vai ver porque que é jogo estranho chegou o grande campeão dos jogos esquisitos chama Shohaniki as imagens dessa vez falam por si só o Sarda mandou pra gente nosso redator cara dá uma olhada nesse jogo primeiro que ele parece ser um daqueles jogos de tirinho sabe o cegado que você vai atirando nas navinhas que aparecem pela frente mas tem muitos elementos esquisitos primeiro você tá ali um cara sem camisa de chifre atirando num bonequinho colorido muito esquisito é um cavaleiro de zodíaco sem armadura cara ou quase isso é quase isso num cenário japonês e tá esquisito daí tem umas outras fases que você acaba pegando alguns aliados pega uns anjinhos e cara olha o detalhe desse jogo não dá pra entender nada porque que tem uns humanoides com outros de ponto cabeça e daí eles tão pela metade com um cara de ciborgue não tem como descrever um jogo desse imagina tenta falar pra um amigo cara joguei um jogo que é assim tenta falar o que você falaria disso no chão tem um monte de flor que parece a estampa da mesa da minha avó atrás tem umas colunas que eu só vi na cara não tem não tem sentido nenhum cara e o chefão o chefão um cara praticamente careca que fica legal ele fica fazendo poses sensuais muito sensuais e fica saindo alguns orifícios ficam saindo algumas armas de lugares não tão muito convencionais que ficam tentando acabar com você e quem jogou esse jogo eu não joguei cara mas quem jogou disse que é muito difícil inclusive que jogo terrível que que é isso velho não esse aqui é o mais estranho com certeza com certeza não tem nem que falar dos anteriores esse jogo é o mais estranho agora com as últimas imagens que você viu você já consegue descrever para um amigo esse jogo Tiago não não eu jamais vou tentar descrever um jogo desse para um amigo meu tenta descrever não não vira não vira galera então esses foram os 16 jogos top 16 é do jeito que a gente gosta dos jogos mais esquisitos de todos os tempos será que a gente esqueceu de algum jogo muito esquisito e não falou aqui você vai ficar triste puxa esquecer daquele jogo sensacional esquisito então entra no nosso youtube.com bar tv game over e comenta nesse vídeo ali embaixo na descrição não na descrição nossa comenta ali embaixo na parte da galera nos comentários qual jogo você acha que é o mais esquisito de todos os tempos e não esquece de favoritar esse vídeo aqui cara esse vídeo aqui é qualidade favorito meu não pode não ser favorito um vídeo desse né não não pode ser não ser favorito nossa o amor o amor está em todos os lugares a gente só tem que saber procurar e aproveitar todas as oportunidades olha lá melhor chance gata você está no ponto hein não cara de longe já vi que ela estava me olhando acho que ela gostou de mim nossa cara estranho sei lá acho ele bem bem esquisito assim mas ah precisava de uma carona meu sabe o que você tem de linda o que é se eu soubesse eu não estaria perguntando cantada é um negócio importante no segundo encontro porque é onde você vai estabelecer uma conexão mais forte com a mulher e esses caras que usam cantadas prontas não funciona isso aí é muito mais legal você criar a sua própria cantada fica muito mais condizente com a sua personalidade e muito mais atrativo e aí oi pô que legal tava com saudade já então sabia que se você fosse uma pedra preciosa você seria linda nossa que grosso nossa que insensível nossa que moleque sem noção odeio cantada pronta cara acabei de ver uma mina massa no parque mas eu nem tenho que falar pra ela nem sei nada decorado aí mas vou aproveitar o momento vou aproveitar essas oportunidades que o momento dão pra gente e aí oi tudo bom tudo bem você vem sempre aqui no parque às vezes às vezes você vem pô legal o que você tá tomando aí chuta ah cara gostei da abordagem eu acho que foi bem espontâneo assim acho que ela curtiu acho que deu certo ah o cara chegou legal né mas o cara chutou minha bebida idiota tá gostando da noite tô tenho que te confessar uma coisa na verdade eu sou um romântico assumido gato posso te mostrar as estrelas claro e agora é triste né fazer o que como tudo que é bom dura pouco a gente vai ter que ficar por aqui mas seguinte esse ano cara ano 2016 vai ter muita coisa nova no game over pode aguardar que tem um monte de coisa bacana esperando tanto na tv quanto na internet pode entrar no youtube.com barra tv game over que tem um monte de coisa lá um monte de matéria um monte de trailer um monte de... beleza então a gente se encontra quando? nesse mesmo canal nesse mesmo horário e nesse mesmo universo dos videogames tchau tchau